Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho tapado, teu chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dê um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, e me se dane Toma, toma, e me se dane Toma, toma, e me se dane